Música Fala ai gente, beleza? Aqui é o Luiz e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma collab de Boku no Hero E eu vou tá fazendo essa collab aqui com a Obita Drowning, eu fiquei responsável pelo Todoroki Então se vocês quiserem tá vendo o desenho dela, é só passar aí na descrição que vai tá o link do canal dela pra vocês tá vendo o vídeo dela também Então, era só esse aviso que eu tinha pra dar, fiquem com o vídeo, falou! Música 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 Não conseguia nem falar em proteger, até você tinha um poder maior que o meu E mesmo fraco eu ainda podia ver a importância de te ajudar Música 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 Respirar todas as feridas e as dores que passei só me causaram mal-estar Mas eu sinto, estou perto, quase posso conseguir Tudo o que desejo agora é sentir seu coração Com essas mãos um dia nós alcançaremos o sol que parece estar tão distante Junto de você poderei comemorar Nosso poder será um brilho interminável numa cidade escondida nas sombras E vamos correr sem medo de tropeçar O futuro sei que passarei com você, escrevendo a nossa história As cicatrizes que em dias complicados ganhei Os arranhões que recebi mas que também pude dar Suas palavras voltam isso para mim e fazem parecer que tudo é real Em um caso no minha alma continua a dormir Um sonho na metade ainda permanece em mim E sei que essas coisas vou recuperar Mas uma vez vou longe, sempre sigo em frente, minha vontade é indestrutível Eu ouço alguém cantar dizendo para seguir Não quero mais as suas lágrimas caindo Então eu coloco um sorriso no rosto Esse é o herói que um dia vou me tornar Um sinal de paz eu vou mostrar e a história continuar O futuro sei que passarei com você, escrevendo a nossa história Destrua a falsidade Contemple o azul do céu Foi pela eternidade Cante ao céu pra te guiar Os momentos foram embora Eu sei, eu sei O futuro já está escrito Na sua luta, persista Ilusões Me trouxeram lágrimas E a história se repete Direi adeus Pra nunca mais